Já refugio a glória eterna de Jesus, o rei dos seis, velhos reindos desse mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez, vencendo o bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo o bem Jesus. O Pai que chama o salto, a barucada já surgiu, Cristo aqui. O seu corpo, o seu corpo já conquistou. O Pai que chama o salto, a barucada já surgiu, Cristo aqui. O Pai que chama o salto, a barucada já surgiu, Cristo aqui. O Pai que chama o salto, a barucada já surgiu, Cristo aqui. O Pai que chama o salto, a barucada já surgiu, Cristo aqui. O Pai que chama o salto, a barucada já surgiu, Cristo aqui. O Pai E quem acredita bem!